Lucas, olha, muito obrigada, é um prazer estar aqui, boa noite a todas e a todos que nos assistem, queria mesmo agradecer especialmente ao Lucas aqui pelo convite tão querido, e a todos os membros do Comboio, que eu acompanho muito de perto, e também fica a minha recomendação para que vocês sigam os canais, com debates riquíssimos sempre, e para mim é um duplo prazer estar aqui, e não é discutir um tema que me é tão caro, afinal a minha tese de doutoramento e a minha vida que incinge-se a partir dessa análise sobre as mulheres trabalhadoras em Portugal, e ainda partilhar essa mesa, essas leituras e reflexões com a Terezinha, que é uma mulher que eu tenho uma grande admiração. E, portanto, falar sobre lutas operárias de mulheres em Portugal ao longo do século XX, é falar de exclusão, de machismo, de uma divisão sexual do trabalho condicionada a uma sociedade ainda muito pouco desenvolvida industrialmente, estou falando do século XX, e também socialmente atrasada. Queria demarcar aqui uma coisa que não é um detalhe, para não nos esquecermos, principalmente para os camaradas que estão no Brasil, e que podem não ter muita proximidade com questões históricas de Portugal. Portugal viveu a mais longa ditadura fascista da Europa do século XX, que só finda em abril de 74, quando se processa um golpe militar, que imediatamente se transforma, se desdobra em um processo revolucionário, que tem uma forte cariz popular e em prol de uma sociedade socialista. Então, eu vou tentar aqui responder as questões do Lucas, de uma forma mais... Preciso ler mesmo algumas das minhas notas, porque senão eu divago, tenho que me organizar, portanto me desculpem se isso estiver um bocado chato, mas é a forma que eu não me perco, senão eu começo a falar de outras coisas, e aqui a gente fica até amanhã. Eu costumo sempre, sempre que vou escrever, sempre que vou falar para alguém ou para algumas pessoas, eu digo que as mulheres sempre trabalharam, é tão simples quanto isso, é uma máxima que eu insisto em repetir sempre, eu sou repetitiva com isso, e é mesmo para uma questão de fixação, as mulheres sempre trabalharam. Com a fixação da lógica e da dinâmica da família monogâmica e patriarcal, e das funções entre homens e mulheres nessa dinâmica capitalista, o trabalho doméstico e de cuidados continua, até os nossos dias, desconsiderado enquanto trabalho, como se fosse algo natural e inerente às mulheres. Portanto, esse trabalho de reprodução social esteve muito marcado no decorrer do último século, sobretudo quando nos referimos às famílias proletárias, e é que demarcar que esse trabalho sempre existiu. Mas isso também na produção dita formal, as mulheres sempre trabalharam e sempre foram mantidas em condições de precariedade, sobretudo, falo em Portugal, do setor têxtil, na produção do linho e da lã, e depois dos materiais que se desenvolvem a partir dessa matéria-prima, desde o século XIII, ou no trabalho agrícola, na colheita ou na lavra, ao longo de todo o território português. São apenas dois exemplos de como que são considerados trabalhos artesanais domésticos, mas que, ou muitas vezes, eram o sustento daquela família a partir dos trabalhos de mulheres, não era simplesmente, e muitas vezes, um suplemento familiar, que é o que vai ser defendido ao longo do período salazarista. É completamente diferente nesse início do século XX. Sobre a questão que o Lucas coloca, é interessante perceber que a dinâmica entre mulheres trabalhadoras e os órgãos de representação de classe já começam muito atribulados aqui. Em 1891, é quando se dá a legalização da criação das associações de classe, e a maioria já, por antemão, excluía a participação das mulheres. Havia ainda uma grande disputa e uma grande crise entre trabalhadores homens pela não inserção das mulheres trabalhadoras, como se delas emanasse a culpa pela baixa dos salários e das condições de trabalho. Portanto, e demarco que compreender a dinâmica sócio-estrutural do sistema capitalista foi e continua sendo essencial na projeção de uma compreensão revolucionária para que a gente tenha uma mira assertiva do que é que a gente precisa combater, quais são as lutas que a gente tem que travar cotidianamente. E esse exemplo é muito interessante por isso. Quando antes as... Quando se começam a criar essas associações de classe, as mulheres não podiam participar. E, ao mesmo tempo, algumas delas criam associações de classe unicamente femininas, de mulheres, e fazem o mesmo. Nessas associações de classe, os homens não participam. Então, começa formalmente como órgão representativo essa situação começa já um bocado atribulada, vamos dizer assim. Mas eu vou saltar um pouco aqui para o período do Estado Novo, do período da ditadura, e também sublinhar os anos 60, que é o período em que a mão de obra no setor produtivo formal realmente explode em Portugal. Fosse pela intenção da migratória para outros países, como França, principalmente, Inglaterra, ou pelo grande número de homens e rapazes que são destacados para, como aqui costuma se dizer, guerra colonial, né? Mas guerra colonial, não nos esqueçamos, vista pela ótica do colonizador, eu gosto sempre de dizer que são as guerras de libertação, né? São as guerras de libertação em África. Provocação. Depois podem me dizer, podem dizer coisas, fiquem à vontade. As mulheres, portanto, passam a permear outros espaços na divisão social do trabalho, do lar para a fábrica, não é bem assim, essa é uma expressão muito comum na historiografia e na própria imprensa. Na verdade, ela não foi do lar para a fábrica, ela foi para a fábrica e depois voltava para o lar. Ela mantém, a mulher integra, uma dupla, uma tripla jornada de trabalho, que adentra em diversos setores produtivos em Portugal. Em 1950, só para vocês terem uma ideia, as mulheres constituíam 23% da população ativa em Portugal e duplica de número nos anos 50, no fim dos anos 50, sobretudo no setor do texto, do tabaco, e representa 80% da mão de obra, de mão de obra feminina. Uma importantíssima concepção para a compreensão desse setor dito produtivo no país são dados que, nessa altura, os dados estatísticos oficiais oscilam muito na caracterização de conceitos. E aqui é interessante a gente perceber como que, muitas vezes, um conceito parece algo simples e não é. Utilizavam domésticas e donas de casa, onde, por exemplo, as trabalhadoras agrícolas eram categorizadas enquanto donas de casa. Isso nos diz muito sobre essa sociedade. Isso nos diz muito qual é o valor do trabalho dessas mulheres. Então, escrever e ler e tentar perceber a história desse país durante a ditadura é preciso muito cuidado com determinados conceitos. Uma dona de casa, por exemplo, trabalhava oito horas surfando num campo e depois trabalhava no ar, mas ainda assim era categorizado como dona de casa. E esse uso persiste com definições estatísticas que servem um propósito de enviesamento ideológico. Por exemplo, nos anos 30, as pessoas que cuidavam e o conceito é esse, do arranjo das casas entravam estatisticamente enquanto ativas e resultavam, como é claro, numa falsa percepção de que a mulher estaria inserida no setor produtivo formal. Era uma forma, era uma maneira do governo se armar, fazer uma proteção e dizer, não, afinal, nós temos esse número de mulheres que integram e têm direitos trabalhistas e tudo mais. Isso é uma grande mentira, mas pronto, dentro da lógica e da dinâmica do que se produz, é dito assim. E, portanto, dizendo que essas mulheres que trabalhavam no lar eram colocadas como ativas, mas apenas, e aí depois a gente sente novamente essa questão do peso e do trabalho, só 21% dessas mulheres eram consideradas como possuintes de uma profissão lucrativa. Tais conceitos foram sendo alterados ao longo dos recenseamentos seguintes, mas ainda me deparo com uma problemática do que é considerado trabalho e como a esfera doméstica ainda não era e não é percebida no sentido de trabalho produtivo. É preciso ter-se em conta de que quando me refiro as mulheres trabalhadoras estou delimitando um recorte de classe, de gênero e muitas vezes de raça e etnia sem cair no que tem sido recorrente ao se tratar pela linha da história das mulheres. É algo muito comum aqui em Portugal. Abrir caminhos para esse estudo que dialoga fazendo essa ponte entre gênero, raça e classe ou a ordem que vocês quiserem é algo ainda muito complicado, é algo ainda para ser construído. tento fazer isso da forma mais humilde mas é mesmo complicado, é uma via ainda muito pouco aberta. Aqui muito o que se faz também no Brasil, mas no Brasil a gente já tem outras vias de entendimento sobre a historiografia, a história das mulheres já está um bocado ultrapassada enquanto conceito. Portanto, é preciso compreender espaços de sociabilidade, de condições econômicas e espaciais e mesmo das relações de poder que configuram esse tecido social. Não sei se todos aqui que estão nos ouvindo sabem do lema do período salazarista, do período da ditadura fascista em Portugal que era, talvez foi levemente familiar para vocês, Deus, pátria e família. O regime salazarista incentivava e enquadrava a mulher como dona do lar, restrita ao universo doméstico e sempre sob a tutela dos homens dependendo do período da sua vida e sempre dentro de um círculo parental. Então, aqui a lógica da família monogâmica e patriarcal é realmente muito destacada. Primeiramente o pai e os irmãos também e depois o esposo. No domínio público, o espaço reservado às mulheres era o da educação e da assistência, o que se manteve até os anos 60, condicionando a vida pública da mulher ainda no sentido muito estrito e muito indireto. Mas essa perspectiva é muito atenuada pela propaganda do regime como uma tendência às mulheres do extrato das mulheres burguesas. Portanto, vendia-se como propaganda que essas mulheres estavam inseridas enquanto professoras, enquanto enfermeiras, enquanto telefonistas, existiam ali caixinhas de onde elas podiam atuar dentro da dinâmica do trabalho, mas não se falava da mulher operária precária de dentro das empresas ou propriamente das mulheres do trabalho agrícola. Não era do interesse público para a ditadura que se divulgasse a labuta dessas mulheres nos campos ou do seu próprio trabalho doméstico. O exemplo clássico salazarista, que é esse lema que fica no ouvido, que a gente escuta de vez em quando, Deus, Pátria e Família, não se aplicava ao leque dessas mulheres trabalhadoras precárias, da pobreza que assolava o país, dos homens e das mulheres que subsistiam, de fato, numa condição de miséria. Depois vou falar aqui que eu linquei alguns dados só para vocês terem ideia do que era Portugal nesse período. Os baixos investimentos públicos em infraestrutura e serviços sociais foram ainda mais reduzidos, e os recursos foram concentrados para as despesas militares, já que em 1961 Portugal começa a travar as guerras em África, nas frentes africanas, e claramente os que mais sofreram esse impacto foram os trabalhadores, deixados à mercê de um sistema defasado e focado em interesses arcaicos de uma ditadura tardia. Mesmo com o avanço de multinacionais, que é aqui quando Marcelo Caetano assume em 1968 e começa a praticar o que ele chama de uma reabertura, de uma tentativa de evolução dentro do sistema ditatorial, ainda assim isso não é possível, porque a dinâmica do capitalismo e de uma ditadura fascista não possibilitavam que existisse qualquer tipo de revolução dentro do próprio sistema, que era isso que ele dizia. não se provia o básico para essas trabalhadoras e trabalhadores, criando o que aqui ficou conhecido nos anos 60 como as cidades de lata, que eram as cidades periféricas, bairros periféricos de zonas industriais. A inversão também aqui é interessante notar que nos anos 60 a gente tem uma inversão de valores dentro dessa sociedade, do rural para o urbano, e aqui nós estamos falando dos anos 60, algo relativamente recente, movimentou muito as estruturas sociais e econômicas de Portugal, uma vez que a dinâmica familiar e valorativa cria outros objetos, tem distintos interesses para essa rotina urbana. E aqui também tem essa questão, portanto, da inserção da mão de obra feminina, que é muito mais intensa com o êxodo rural em 61, o que desencadeia uma modificação da condição legal dessas mulheres trabalhadoras. e essas mulheres ainda eram preferidas e remontando desde o início do século XX, porque elas, adquiridas uma vez a prática do trabalho, elas continuavam trabalhando e recebendo muito menos que os homens. E aqui, só de uma questão de curiosidade, ainda em 66, o marido ainda era o chefe legal, dentro de um estatuto, ele ainda era o chefe da família, apesar de uma mulher poder requerer cumprindo vários requisitos, que ela se tornasse a chefe de família, mas isso legalmente era um entrave. O marido tinha o controle sobre a própria vida laboral da esposa, ele podia receber o seu salário, podia reincidir o seu contrato, podia controlar saídas para o estrangeiro, por exemplo, tinha direito legal abrir as correspondências das esposas, isso tudo vai perdurar até o período revolucionário, até 74. Ainda assim, a década de 60 foi um palco de grandes transformações, isso se dá também com essa entrada maciça da mão de obra feminina no setor de produto, mas também trabalham em outros setores, como é claro, como cozinheiras, em serviços de limpeza, como mulheres a dias de trabalho de limpeza na casa de outros, venda ambulante, esses trabalhos percorrem séculos em Portugal e sempre no papel da mulher. A dinâmica salarial ainda era percebida como um acrescento ao ordenado familiar, como eu disse, e isso era muito vendido enquanto propaganda, quando nós sabemos que a realidade muitas vezes vem do único sustento familiar ser da própria mulher. portanto, aqui, como eu tinha dito, só para vocês tentarem perceber um pouco como era essa vida em Portugal nos anos 60, início dos anos 70, quando se dá o período da revolução, em 70, 36% das casas não possuíam eletricidade, só para vocês terem uma ideia, 53% não possuía água encanada, 42% não possuía saneamento e esgoto, isso em todo território nacional, portanto, imaginem vocês, mais da metade da população não tinha água encanada em 1970. Os péssimos indicadores de saúde pública, especialmente em relação à natalidade e à ausência de um sistema efetivo de educação nacional, afetava, como é claro, direta e especialmente a vida da mulher trabalhadora. Em 1970, de mil crianças nascidas, 55 não completavam o primeiro ano de vida. a taxa de analfabetismo nos anos 70 é de 19 para os homens, de 31 para as mulheres. Estamos falando ainda de pessoas vivas, não é? A voz aqui dos nossos colegas que estavam dentro dessa estatística. Portugal, por conseguinte, contava com as mais taxas elevadas de analfabetismo e mortalidade infantil, a mais jovem população com a mais elevada taxa de natalidade e a mais baixa esperança de vida à nascença, o menor número de médicos e enfermeiros por habitante quando comparado ao restante da Europa Ocidental. Apesar do cenário extremamente precário, foi no início da década de 70 que diversos relatos sobre lutas de mulheres operárias vêm à tona, com uma série de reportagens numa coluna do Avante Clandestino, que eu pesquisei durante o meu mestrado e vou partilhar algumas delas aqui com vocês. Salva essa que eu coloco aqui em primeiro porque realmente é uma que tem que ser dita e essa tem outras fontes, não é só no Avante e quando eu estou falando do Avante também estamos cingidos às lutas que o PCP queria transmitir, não é? Portanto, o número de outras lutas por detrás dessas é enorme, é um número é um número realmente que ultrapassa os poucos exemplos que eu trago, mas tirando esse caso específico que foi a grande greve do Corso em 58, que foi no âmbito das eleições presidenciais e na campanha do Humberto Delgado, as mulheres tiveram um grande peso nessa dinâmica desse processo que se estendeu em manifestações até 62, por motivações políticas, mas sobretudo na reivindicação por melhores condições de vida, de trabalho e de salário, muitas mulheres foram presas e torturadas pela PIDE nesse período e que fique o registro para que não nos esqueçamos da força combativa de Albertina Diogo, Fernanda Paiva Tomaz, Maria Carmina, dentre muitas outras. Já nessa série que eu referi para vocês do Avante, diversas trabalhadoras recorreram à greve no mês de outubro de 73, como é o caso da Automática Elétrica Pleser, que por acaso é uma empresa que depois vai ter uma luta constante e muito interessante durante o PREC, portanto, elas já começam ainda em 73, também havia homens nessa fábrica, mas havia um, era um número significativo até maioritário de mulheres, contavam com 5 mil trabalhadores e trabalhadoras. Na Signetix, com praticamente todo o quadro de mulheres operárias, elas entraram em greve pelo aumento de salários, pela semana das 40 horas e pelas horas extras, tendo 30 dias de férias remuneradas. Esse caso também é exemplar, porque a empresa solicita a presença da GMR, fecha a fábrica e mantém um piquete ali com grande agressividade com essas trabalhadoras, mas ao fim de 5 dias, elas conseguem algumas, conseguem alguma cedência, como por exemplo, o aumento, um pouco do aumento de salário e a redução para 45 horas de trabalho, vejam, redução de quase 60 para 45, que depois a gente sabe que na prática eram aplicadas como hora extras e na verdade depois essa empresa específica também, a Signetix, depois também tem uma grande luta durante o PREC e pronto, mas essa é uma história para a gente conversar depois. Em 14 de abril de 72, aprova-se a lei do fomento industrial que favorece os monopólios dentro dessa dinâmica que eu comentei com vocês, dessa reversão do Marcelo Caetano para as multinacionais e aqui a gente vai ter, de fato, uma intensa perda de direitos de trabalhador, da classe trabalhadora como um todo, mas sobretudo na questão da mulher com trabalhos que chegavam a um terço dos salários de homens em funções idênticas e também a exploração do trabalho infantil no setor têxtil. Eu costumo dizer sempre que o 25 de abril conta com três basilares, se a gente quiser chamar assim, que é sem dúvida as guerras de libertação em África, que de fato tomam um, demandam toda uma reorganização sociopolítica e econômica na metrópole, portanto, acho que é o pilar principal, mas sem dúvida a pressão dos trabalhadores e trabalhadoras na metrópole e essa crise financeira que é acarretada com as guerras em África são, nós não podemos desconsiderar essas, essas, essa pressão social feita pela classe trabalhadora antes do 25 de abril. mais alguns exemplos no setor têxtil na Oliveira Ferreira mais de 100 operários fizeram greves de braços caídos por aumentos de salários seguidos pela greve geral na empresa Manuel, Manuel Gonçalves no Minho e no âmbito da luta feminina foi a greve das conserveiras de Setúbal em março de 73 que atingiu pelo menos mais quatro fábricas com paralisações e aqui eu me lembro também exatamente da greve das conserveiras em 1911 que levou a uma greve geral e uma paralisação geral em Lisboa isso em 1911 portanto vejam bem como é que as mulheres estavam presentes na dinâmica do trabalho mesmo que nós não encontremos muitas referências a isso a greve de 1911 das conserveiras de Setúbal é muito demarcada nesse sentido também porque foi morta uma operária me corrijam depois se eu estiver confundindo o nome dela a Mariana do Carmo Torres que é morta pela GNR portanto também ficou marcado por esse assassinato brutal de uma trabalhadora portanto já em vias de conclusão porque eu já devo estar extrapolando o meu tempo a ruptura de vinda com 25 de abril traria portanto significativas mudanças na condição da vida das mulheres mas também em seus próprios processos de luta que se intensificaram com o que ficou vulgarmente conhecido como PREC esse interim é marcadamente importante na história do país sob uma experiência revolucionária com diretrizes para um caminho socialista onde a classe trabalhadora teve importante influência nas consequências desde as ações indiretas institucionalmente pelos seis governos provisórios mas também diretamente nas lutas dentro das suas esferas locais em seus lugares de trabalho moradia e educação as manifestações que eram anteriormente proibidas se multiplicaram pelo país bem como greves paralisações reivindicações autogestão autocontrole e o saneamento de membros do antigo regime algo que nós não fizemos no Brasil com o fim da ditadura militar um dos nossos erros aponta-se que as mulheres operárias e trabalhadoras agrícolas e domésticas tiveram destacado papel nas conquistas de abril seja no campo da educação com as campanhas de alfabetização na saúde com projetos que visavam inserir um acompanhamento médico para vilas mais afastadas e aqui começa a se colocar a questão da saúde da mulher e do planeamento familiar parece algo simples mas de fato não é e também uma luta pelo próprio sistema nacional de saúde que vai ser implementado formalmente em 79 mas que começa já a ser labutado desde 74 nas conquistas por direitos trabalhistas ou nas campanhas por habitação onde as mulheres estavam mesmo muito presentes e contra os bairros de lata e esses bairros tão precários como eu disse para vocês o papel histórico das mulheres na luta pela democracia mesmo que pela democracia burguesa que se instaurou para 76 foi indispensável destacamos sobretudo lutas operadas em fábricas em multinacionais do setor têxtil da cortiça das conservas do tabaco e na produção de materiais eletrônicos são os campos que elas mais estiveram presentes nesse período alguns casos são emblemáticos como fuga de patrões estrangeiros dessas multinacionais sempre uso o exemplo da Sogantal que é a empresa que eu mais toco na minha tese mas existem dezenas de outros de patrões que de fato fogem e deixam as trabalhadoras desempregadas sem qualquer auxílio e essas por sua vez ocupam e criam uma autogestão de fábrica essa é uma tese uma tese dentro da minha tese que é que de fato houve muito mais autogestão em Portugal durante o PREC em empresas que eram maioritariamente de mulheres do que empresas maioritariamente por homens é uma tese que eu ainda tenho que desenvolver mas estou aqui soltando pensamentos com vocês justamente e aí retomando a questão do Lucas que é de fato muito pertinente justamente porque o apoio das organizações burocráticas ou das organizações de classe revolucionárias não apoiavam essas lutas e de fato foi a forma foi a forma que elas encontraram de reivindicar e de colocar e de demarcar os seus espaços que eu contabilizei até hoje foram pelo menos 290 fábricas ou espaços fabris ocupados e autogeridos ao longo dos 19 meses durante o PREC é muita coisa se vocês pensarem em toda essa condição que eu falei antes que eu fiz questão de ser de dizer quais eram as condições dessas mulheres quão oprimidas elas eram quais eram os espaços de sociabilidade que elas perpassavam e que ainda assim conseguiram depois do 25 de abril romperem com uma luta tão feroz em muitos dos casos só para abrir aqui caminho provavelmente para que algumas coisas que a Terezinha possa trazer depois de 74 muitas organizações feministas algumas só se consideravam femininas são criadas a partir de 76 e sem dúvida foram dispensáveis para o desenvolvimento e para a conquista de leis ou para o direito ao aborto por exemplo mas que só se concretiza em 2007 teve aqui uma longa luta contudo o país como a gente sabe sucumbe a essa dinâmica capitalista e globalizante a um sentimento de falsa pertença a uma União Europeia que a gente sabe quais são as suas características e nenhuma dessas organizações criadas nesse período manter-se de fato como dentro de um feminismo revolucionário o que é de fato uma pena e por fim só para fechar aqui a ideia as mulheres veem portanto a sua condição legal melhorar de fato a gente sai também de 48 anos de uma ditadura fascista conquistam direito melhoram em muitos aspectos da sua vida dentro de uma lógica do sistema capitalista que impera sobre essas condições de desigualdade e preconceito mas também importa destacar que muitas situações não eram consideradas ou ainda não são reconhecidamente consideradas de desigualdade seja no direito ao corpo direito ao aborto aqui já não tanto mas ainda é um tabu é um país muito católico e que tem algumas implicações por isso as mais diversas formas de liberdade de forma de violência contra a mulher os números de feminicídio aqui são relativamente altos pensando no número de habitantes e como que isso é tratado pela mídia por exemplo ou a discriminação no seio das mulheres dentro do trabalho ou ainda dentro dessa manutenção que persiste da naturalidade do trabalho doméstico ser atribuído às mulheres portanto acho que a conclusão que a gente tira isso de uma forma muito pragmática é que não basta uma mudança de regime mas também uma mudança de mentalidade de estrutura e de sistema não basta alterar apenas um pouco do problema que vinha anteriormente e por isso acho que concluo minha fala estou aqui aberta a questões que vocês queiram colocar críticas estejam à vontade e tenho certeza que a Terezinha vai trazer aqui questões mais interessantes para a gente debater para a gente que a gente